Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, o Comando das Favelas na Rara. E hoje, hoje a gente vai trazer aqui pra vocês imagens inéditas do enterro do Titi Rolinha. Além do mais, deixa o like aí pra fortalecer o nosso canal, compartilha esse vídeo. E abaixo da descrição desse vídeo tem um curso pra você que queira viver de YouTube. Um abraço e vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao canal Comando das Favelas. É galera, o vídeo de hoje eu venho relatar aqui sobre a morte do Titi Rolinha e de seus comparsas. Pois ontem à noite teve uma reunião no complexo do Alemão com mais de 200 traficantes. E na reunião decidiram de colocar o velário dele lá no complexo para ser velado. Foi muitas coroas de muitas comunidades do Comando Vermelho. Três horas da tarde, que foi o seu enterro, e muita presença de fogos em todas as comunidades do Comando Vermelho. Por ele ser um cara antigo na facção, um cara que já havia muito tempo no crime, um cara também muito considerado pela cúpula geral do Comando Vermelho. E foi uma perca muito grande pela facção, entendeu? Sabemos que no juramento ele tinha os preços dele lá, junto com o Macarrão e o FB. Agora que só tem o FB, o Macarrão e os dois se encontram presos, deve vir algum toque da cadeia para ver quem é que vai assumir o juramento. E também fazer a função do Titi Rolinha aqui na rua. É, galera, vida do crime é isso aí, como eu sempre digo para vocês. Mas deixe o comentário de vocês aí abaixo do vídeo, entendeu? Vou deixar alguns relatos aqui, ou seja, algumas imagens do enterro do Titi Rolinha. E lembre-se, galera, vida do crime não compensa. A dor da última despedida vem acompanhada de uma saudade sem fim. E um pedaço de nós se perdeu quando o senhor partiu. Nossa família não será mais a mesma sem o senhor ao nosso lado, mas seguiremos forte. Descanse em paz, nosso general, e obrigado por tudo. Que Deus, o grande senhor, lhe receba de braços abertos no reino dos céus. Uma salva de palmas aí para o general, mano. Vai por Deus, pai. Vai por Deus, general. Solta, segue. Vai ligar por tudo, irmão. Sente, irmão. Sente, irmão. Sente. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Tchau, tchau. Tchau.